Oi, oi. Oi, oi. Eu sou a Bia. Eu sou a Nini. E hoje a gente tá aqui pra gravar nosso primeiro cover. Certo, a música que a gente vai cantar se chama Sakura Anadine de Ate Okata, da RST. Espero que vocês gostem, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 O que é isso? Amém. 桜の真空の彼方 目を閉じれば 心の中 桜 桜 開いたよ 岩田君に今すぐ開いたよ E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.